Fala galera, Ralfa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte, vocês provavelmente viram que eu comprei o passe completo, já desbloqueei tudo que tinha direito por aqui, pelo menos da página 1 até a página 10, fazendo com que a gente desbloqueasse tudo que fosse ali daquela parte básica do passe de batalha, né? Mas você provavelmente já viu que quando você vai ali na aba do passe de batalha, tem ali a parte das recompensas extras, né? Que são basicamente os estilos de algumas skins e também tem algumas outras coisinhas ali. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer uma gameplay onde eu coletei ali, né, finalizei, terminei de coletar a quantidade de estrela suficiente pra desbloquear a primeira página completa ali das recompensas extras e vou desbloquear tudo por aqui, fechou? Obviamente que tudo dessa primeira página, o que realmente interessa tá na página 2, que é onde tem o Rick Tóxico, que é a skin que eu mais quero aqui, pelo menos é o que tem liberado até agora, né gente? Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e lembrando, rapaziada, código Rafa na loja! Se você ainda não comprou o passe de batalha, se você quer comprar alguma das skins que entraram aí na loja, não se esqueça de entrar lá antes, colocar o código Rafa, R-A-F-A. Dessa forma você já vai tá me apoiando e me ajudando demais, velho, e muito obrigado pra você que já me apoia, você me ajuda pra caramba, tá? Sério mesmo. E se você curte live e quer trocar uma ideia comigo, quer acompanhar a gameplay ao vivo, vai aparecer aqui na tela, segue lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhuma live. E sem mais enrolação, gente, trazendo aqui pra vocês hoje uma gameplayzinha anterior ao momento que a gente desbloqueia tudo, fechou? Porque eu tinha que pegar as estrelas e tudo mais, enfim, bora lá! Eu odeio AK, mano! Eu odeio AK! Eu já falei hoje, né? Sou muito ruim pra ela. Ó, ó! Meu Deus do céu, velho. Eu acho que a mira tava em cima do cara, eu acho. Não é certeza, eu acho. Esse barulho, meu Deus do céu. Foco no objetivo, eu vou levar um carro ali pra carros compactados. Ô, triste porque eles meio que não utilizaram sucata, né? A gente caiu aqui por conta das peças e agora não tem mais o que interessa, que são as peças. Que? Ah, ele é minha! Porra, que susto! Que fofura! Cadê você? Que fofura, mano! Olha, olha só! Olha só! Cagando o escudo! Eu acho que 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 eu acho Tá, eu... Bom, eu precisava mesmo disso aqui... Deixa eu usar esse escudo. Deixa eu usar esse escudo. Deixa eu usar esse escudo. Essa arma também é? Essa arma também era! Que beleza! Agora eu deixei ali pegar a missão na... Eita, que eu peguei... Agora sim, tá. Ganhamos mais algumas... Tá, eu só preciso pegar uma missão, né? Não necessariamente eu preciso concluir ela. Ah, mano, eu tô muito ruim com essa sniper aqui. Sem brincadeira. Eu tô muito ruim porque... Não tô acostumado mais com ela. Não tô muito ruim com essa sniper. Ok. 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 Falar pra vocês... Falar pra vocês que essa arma aqui... Essa algzinha aqui, ela tá... Interessante. 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 Ó. Eu acho que a gente já conseguiu aqui agora... 10 estrelas de batalha. 10. Primeiro drop que eu abro na temporada, eu acho. Ahn... Porretão... Cara, ninguém... Quem pegou rifle de pulsor? É... Rifle... Rifle de pulsor? Como que chama o negócio? Ahn... Porretão... Cara, ninguém... Quem pegou rifle de pulsor? É... Rifle... Rifle... De pulsor? Certo. Eu acho que aqui a gente pegou... Duas... Dois níveis. Ou seja... Isso aí dá 10 estrelas. Bom, rapaziada... Vamos lá! Porque é o seguinte... Pegamos aqui então os 20 níveis... Que a gente queria ter pego pra poder... Na verdade, assim... Quando você desbloquear toda a página... Todas as 10 páginas aqui do... A principal aqui do passe de batalha, né? No caso... É... Vai liberar aqui pra vocês algumas recompensas extras. Acredito que essa aqui só vai liberar... A partir do momento que você completar a outra. Até porque... Você precisa ter as skins... Pra poder pegar... Esse estilo extra. Certo? Então vamos lá! A gente tem as 100 estrelas... E vamos começar a desbloquear aqui agora... As recompensas extras. Certo? Resgatar. Certo. Vamos ver se é isso mesmo. Pegamos aqui então... A... O estilo do Joey, cor arenito. Na real, nem... Nem lembro qual que era o outro estilo lá. Enfim... Tá certo. Resgatar por aqui. Beleza. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então... É... Resgatando 6... Itens aqui dessa página 1... A gente vai poder desbloquear a Sunny. Então vamos lá. Slone... Listras. Cara, muito bonita. Muito bonita a... O estilo. Resgatar por aqui. Vamos pegar aqui essas de 10 também. Porque no fim das contas a gente tem que resgatar 6. E tem que resgatar tudo pra poder abrir a página 2. Resgatar isso aqui também. Resgatar. Certo. É... Resgatar isso aqui também. Profeta Estelar. Cara... Que emoticon esquisito. Certo. Resgatar. Quantos que a gente já resgatou? 5? Certo. Resgatar aqui o último. O estilo pra guitarra arrasadora. Estilo bis. Uma opção de estilo extra pra guitarra... Peraí. Certo. Resgatar por aqui. E agora sim liberou pra gente desbloquear o último estilo dessa página que é a Sunny Praiana. Que é um estilo que tá muito legal na real. Tá muito legal. Então vamos aqui agora desbloquear toda essa página 1 das recompensas extras. E já era, velho. Agora sim, mano. Sunny estilo Praiana. Vamos equipar ela. Que tá muito da hora. E dessa forma a gente completou a primeira página das recompensas extras. Liberando aqui então a segunda página que a gente vai precisar de 20, 50, 60, 70, 80, mais 100 estrelas. Pra gente poder completar e conseguir pegar o Rick Tóxico. Que tá muito da hora. Quero pegar esse skin aqui, velho. Esse estilo aqui, né? Na verdade.